Depois de um acordo com a Prefeitura de Manaus, o Sindicato dos Rodoviários decidiu encerrar a paralisação do transporte coletivo desta sexta-feira. Hoje os ônibus circularam normalmente pela cidade, mas ontem muitas pessoas enfrentaram dificuldade para voltar para casa. Passava do meio-dia quando os rodoviários resolveram cruzar os braços em protesto à falta de pagamento. Horas depois da paralisação, as paradas de ônibus ficaram lotadas. Com o passar das horas, os passageiros começaram a dispersar, mesmo a pé. Quem permanecia nas paradas e esperava os alternativos ou executivos, enfrentava a superlotação. Não vale nada, nenhuma empresa de ônibus. Não paga os funcionários. E quem esperava um veículo mais vazio, via as horas passarem sem solução para o problema. Eu vim para me fazer um exame de vista. Desde uma e pouco da tarde a gente está aqui, querendo ir para casa. E agora é cinco reais, seis reais, dez reais. Mano, como é que pode? Não dá. A faixa azul foi liberada a todos os motoristas. Mesmo assim, o engarrafamento foi inevitável. Pela noite, uma cena em comum. Os terminais de integração estavam assim, completamente vazios. Quem voltava para casa precisou arranjar um outro tipo de transporte. A maioria optou pelos mototaxistas. Uma forma mais rápida de chegar ao destino, mas com o preço mais elevado por causa da paralisação. Ainda pela noite, o prefeito se reuniu com os empresários. As negociações têm que acontecer e nós estamos aqui para intermediar entre trabalhadores e empregadores e com o sistema funcionando. Pelo menos por enquanto, outra paralisação não está nos planos dos rodoviários. Há quase uma semana do incêndio que destruiu cerca de 600 casas no bairro Educandos, muitas famílias ainda seguem abrigadas em vários pontos da capital, precisando de doações. Mas tem gente que se aproveita da situação. Quatro pessoas que se passavam por vítimas da tragédia foram retiradas de um abrigo com a ajuda da polícia. Quase uma semana depois do incêndio do Educandos, as ações solidárias continuam. Em uma das principais igrejas do bairro, as doações são separadas para serem distribuídas entre as vítimas. A igreja acolheu 149 pessoas. Aqui elas recebem café, almoço e janta. Mas fora esses desabrigados, a paróquia passou também a oferecer 600 refeições diárias às outras vítimas que estão alojadas em outros locais aqui do bairro do Educandos. A igreja não é um abrigo, mas acolheu nossa preocupação e garantimos isso até aqui. Foi garantir um lugar para dormir, colchão, material de higiene pessoal, alimentação, sobretudo, e assistência médica e psicológica. Mas tem gente que se aproveita da situação. Quatro pessoas se passaram por vítimas do incêndio e ficaram abrigadas na igreja. Eles foram identificados e retirados do local com apoio da polícia. O segundo maior incêndio de Manaus deixou cerca de 600 famílias desabrigadas e gerou grande comoção da população amazonense e do povo brasileiro. Hoje, a Miss Brasil, Mayra Dias, foi ao local fazer sua doação. Ver essa tragédia que aconteceu aqui, quando eu cheguei, eu fiquei muito, muito, muito triste mesmo. É óbvio que eu não poderia deixar de vir aqui ajudar. É importante lembrar que toda ajuda é bem-vinda e que as doações continuam em vários pontos da capital. E olha, as vítimas do incêndio perderam muito mais que apenas bens materiais. As chamas também levaram histórias e sentimentos que estavam em objetos, documentos e fotografias que viraram cinzas. 80 anos de história de uma vida destruídos pelo incêndio. Eu tinha vontade de recuperar, né? Os anos que nós moramos ali, é triste. O que aconteceu isso? Dona Nedine ainda tenta se adaptar à atual realidade, mas é difícil para a aposentada de 61 anos. Além da casa e dos bens materiais, ela perdeu lembranças que estavam em fotografias. Foto, lembrança de filha que já morreu, de pai que já se foi, de mãe, de filho, de neto, de tudo. Tudo isso já se foi. Para mim, isso é uma coisa que eu guardava há muitos anos, né? No meio daquele fogo que a gente estava, a gente não lembrou de nada. Entendeu? Tudo, 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 tudo. Segundo a psicologia, essas famílias vivem uma espécie de luto, que nesse momento precisa de tratamento especializado. Pois, do contrário, pode ser desenvolvida patologias que vão durar a vida toda. Foi por isso que o Conselho Regional de Psicologia convocou profissionais para atender as vítimas. Eles estão ouvindo os moradores para tentar que eles aceitem a atual condição. A ideia da psicologia é amenizar toda essa ansiedade, os mecanismos de luto, conseguir estar junto dessas pessoas para que esse momento seja mais brevemente ressignificado. Quanto mais cedo houver uma intervenção, mais possibilidades a gente tem que essas pessoas ressignifiquem suas vidas, retomem o normal do dia a dia, consigam aceitar as doações e ver nisso algo positivo para reestruturar a vida novamente. Independente de toda a dor, ninguém morreu no incêndio. Mais de duas mil pessoas se salvaram e mesmo com as perdas materiais e sentimentais, a vida continua. É por isso que Dona Leide, aos 83 anos, não tem medo de recomeçar do zero. Tem esperança de recomeçar? Mas é claro, mãe, é que eu quero dançar muito, você viu. Tendo que participar e ser alegre e contente, porque é o que a gente deseja. Temos viva, sim. No próximo bloco, compras de última hora movimentam comércio no centro de Manaus. Muita gente disse que teve arrastão no local. É depois do intervalo.